Esse é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Nesse Boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas, sobre as cadeias juvenis do Brasil e de outros países e sobre o e-mail aberto na cidade de São Paulo. Entre em contato com a gente através do e-mail boletimcasavirada.net Hoje, somente com as notícias do Brasil. A Corte Interamericana de Direitos Humanos convocou novamente o Estado Brasileiro para explicar o descumprimento de medidas efetivas de proteção da integridade na Unidade de Internação Socioeducativa de Cariacica, no Espírito Santo. As denúncias se referem à crescente militarização do sistema socioeducativo do Espírito Santo, práticas de tortura e maus tratos e também questões relacionadas ao contexto de pandemia. Uma das denúncias apresentadas é a prática conhecida como pata de vaca, que consiste em gerar dor no adolescente ao dobrar seu pulso de maneira a encontrar os dedos no antebraço. Conforme relatou Gilmar Ferreira, representante do Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Serra. Tem também o chamado procedimento, castigo no qual os adolescentes são colocados abaixados, com as mãos cruzadas sobre a nuca, até aí um reestabelecimento da ordem. Foi relatado também sobre o uso de sprays de pimenta, cânfora e gengibre contra os internos. Quem contou essa história foi o Século Diário, em matéria de 6 de junho, que fala ainda sobre a unidade de Cariacica parecer um presídio, o uso de uniforme semelhante ao do exército por servidores, sobre a militarização do sistema socioeducativo capixado. Em 2011, a Corte determinou ao Estado que adotasse medidas necessárias para erradicar as situações de risco e proteger a vida e a integridade pessoal, psíquica e moral das crianças e adolescentes privados de liberdade na unidade. Outra medida era para que os representantes dos internos participassem do planejamento das ações, como atendimento médico e psicológico dos socioeducados, e fossem informados sobre a execução das medidas. Desde então, a unidade socioeducativa precisa prestar relatórios que comprovem o cumprimento das medidas, de 4 em 4 meses. Após o envio, entidades estaduais de direitos humanos apresentam um parecer sobre o relatório com a própria versão do tratamento recebido pelos socioeducandos nas instituições. Ainda no Espírito Santo, o Tribuna Online publicou no dia 4 de junho que de janeiro a maio de 2021 foram registradas 53 fugas no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo. No último dia 27 de maio, inclusive, um garoto de 16 anos conseguiu dar a fuga na Casa de Semiliberdade da Serra. Essa é a terceira fuga em unidades de medidas socioeducativas capixabas desse garoto. Até o momento, ele não foi localizado. Em Minas Gerais, o Ministério Público conseguiu ação favorável na justiça, obrigando o Estado a executar reforma no Centro Socioeducativo São Cosme, em Teófilo Otoni. A obra deve ser realizada em até 120 dias, sob a pena de interdição do local. A unidade tem infestação de cupins na madeira do telhado, provocando goteiras e o risco de desabamento, trinque em muros, ausência de projetos de prevenção e combate a incêndios e ainda mau cheiro vindo do esgoto que atinge os alojamentos, cozinha e lavanderia. Hoje a unidade tem 29 internos e possui capacidade para 30. Saiu no G1 em 4 de junho. E o motim foi registrado na unidade de Barra do Garças, localizado a 516 quilômetros de Cuiabá, Mato Grosso. De acordo com matéria do G1, de 6 de junho, os internos colocaram fogo em colchões, danificaram as paredes dos quartos e tentaram arrancar as barras de ferro da parede. A polícia militar interviu utilizando munição de elastômero e spray de pimenta, contendo aí a situação duas horas depois. Não foi registrado na matéria sobre a situação dos jovens. Na região do ABC, na Grande São Paulo, foi registrado um surto de Covid-19 nas unidades da Fundação Casa de São Bernardo do Campo. Segundo o R7, em matéria de 2 de junho, 24 dos 40 jovens testaram positivos e 7 entre os 55 servidores estão com Covid-19. E agora o último boletim publicado pela Fundação Casa sobre o Covid-19 no dia 7 de junho. São 4.946 jovens nas unidades do Estado de São Paulo até esta data e foram testados 7.385, aplicados 10.442 testes, com 784 jovens confirmados com Covid-19, 37 aguardando resultado e nenhum óbito. Já de servidores e servidoras, há 10.985 ativos na Fundação no momento, 1.854 casos e 32 óbitos. Agora com os dados do Brasil, anunciamos o último boletim do Conselho Nacional de Justiça sobre o Covid-19 nas unidades de medida sócio-educativa, publicado no dia 2 de junho. Há 9.444 casos confirmados de jovens com Covid-19 e 7.148 servidores e servidoras. E 86 mortes, todas de profissionais das medidas sócio-educativas. Foram testados até o momento 31.914 jovens privados da liberdade e 28.503 servidores e servidoras. E essa foi a edição 120 do Boletim Casa Virada. Lembrando que aqui a gente só fala sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos reflexões sobre o meio aberto. Agora imagina quantas violações acontecem e a gente não fica sabendo ou não consegue nem falar por aqui. Para download no Mediafire e Megafono, disponível no YouTube, Facebook e Spotify e nos tantos outros agregadores de podcast. A gente também está na Rádio Comunitária Cantareira, na faixa Contra as Prisões, sempre às 2 horas da tarde, às terças e quintas. Acesso ao Casa Virada no site desobediênciassonora.milharal.org E aí E aí Tchau, tchau.